Música Animação garantida no Circuito Deodoro, blocos, trios elétricos, música de todos os ritmos e para todos os gostos. Música Uma grande estrutura com palco, iluminação e som foi montada na Praça Deodoro, ditando o ritmo cantores maranhenses. Música Então é uma coisa super natural, a gente deu uma passada só, é tudo no clima maravilhoso, tranquilo, sem problema nenhum. E o público responde, e responde com alegria, afinal um circuito com segurança e organização. Ambulância à disposição do folião. Só neste circuito mais de 80 homens do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Isso que nós queremos garantir a todos os maranhenses e visitantes. E para que tudo isso desse certo, um planejamento antecipado. 25 dias que a gente vem trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para dar resposta à população dessa cidade, do estado do Maranhão, para que a gente possa ter um carnaval que realmente seja de todos e que todos possam fazer a festa. Nós estamos, inclusive, circulando todos os trechos, para ver se está tudo em paz e em segurança. Eu próprio estou vindo para garantir isso. Estou feliz com a presença de foliões. Obrigado. 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 Obrigado.